Numa dor inacabável, atingi os meus princípios Num romance mágico, destruí a minha existência No interior tocantinense, uma moça conheci E sobre uma pedra, por ela desapareci A doença, que eu vou fazer o verde A plana, que eu vou fazer o que eu vou fazer O grupo da plantinha, que eu vou fazer A plana para a empresa, que eu vou fazer Seja só um milhão, eu não vou fazer Sabe a plana, que eu vou fazer O bote A plana do seu logo É Domingue, só você para me ajudar a capinar esse quintal. Nada rapaz, você é papata da obra. Num calor desse, o moço novo tinha que estar nos poções. Aplausos 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 Tudo começou quando ainda de mulher nem entendia, mas de forma inexplicável por Mariana me perdia. Aplausos Filho, o que está acontecendo que você está tão quieto? Mãe, eu estou apaixonada. Por quem? Pela Mariana. Eu vou me casar. Meu filho, coração de mãe sente. Você não vai ser feliz nesse casamento. Mãe, eu estou apaixonado. Domingos Pereira, você aceita Mariana Silva como sua legítima esposa? Sim. Mariana Silva, você aceita Domingos Pereira como seu legítimo esposo? Sim. Então eu vos declaro marido e mulher. E pode beijar a noite. A minha mãe temou-se desobedecer e por desrespeito uma imensa dor sofri. Oh meu Pai eterno de bondade, que sempre reverenciei com fidelidade. Peço que cuide de minha mãe querida, pois a ela devo toda a minha vida. Aqui, nesta pedra, fiquei arrependido, porque por uma grande dor fui consumido. Deixo então a minha marca de homem guerreiro e sofrido, Que por um forte abandono e traição fui atingido. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.